Tomado pela mão com Jesus eu vou, sigo como ovelha que encontrou o pastor, tomado pela mão com Jesus eu vou. Bom dia, bom dia, que saudades que eu estava de conversar com vocês nos domingos sobre o Evangelho. Hoje estamos no segundo domingo do Advento. Advento significa a de vir. A de vir? E quem está vindo? Nosso maior e melhor amigo Jesus. Por isso, precisamos preparar o caminho para a vinda de Jesus. Qual é esse caminho que precisamos preparar? O caminho do nosso coração. Precisamos preparar o caminho que leva Jesus direto ao nosso coração. O nosso coração é onde Jesus fará sua morada. Como não sabemos nem o dia e nem a hora que ele virá, devemos todos os dias nos preparar para a sua chegada. Mas como podemos fazer isso, Marina? Você deve ter se perguntado assim. Nós preparamos o nosso coração através da oração, quando nós vamos à missa, quando nós rezamos o terço. E agora, nesse momento de Advento, nós temos ainda a novena de Natal para preparar o nosso coração. Nós precisamos ir para a missa, prestar bem atenção na liturgia, participar. Podemos preparar o nosso coração pedindo perdão aos nossos irmãos pelas faltas que a gente cometeu, pelos pecados que a gente fez. Ah, tem uma coisa muito importante que a gente pode fazer para preparar esse caminho para a chegada de Jesus. Devemos cuidar das nossas ações e das nossas atitudes para que a gente seja semelhante a Jesus. Jesus, ele espalha amor por onde ele passa. Devemos também ser como João Batista. Como João Batista, Marina? É como João Batista, que preparou o coração das outras pessoas para a chegada de Jesus. Devemos espalhar o amor para as pessoas e anunciar a todos que Jesus está chegando. E ensinar como preparar o coração para a sua chegada. E aí, vamos nos comprometer para nos preparar e preparar outras pessoas para a chegada de Jesus? Assim, quando Jesus bater lá na portinha do nosso coração, ele já vai estar preparado para a sua chegada. O nosso grupo se chama Anunciadores justamente porque devemos anunciar a chegada de Jesus. Esse é um grande ensinamento. Não posso apenas preparar o meu coração para a chegada de Jesus, mas devemos ajudar as pessoas a também preparar o coração delas. Ter um coração humilde reconhece o erro. É um grande passo para ter o coração igualzinho ao de Jesus. Na oração, também podemos pedir sempre força ao Espírito Santo, porque é Ele que nos dá a sabedoria e nos conduz. Por isso, crianças, nesse segundo domingo do Advento, o Evangelho, ele fala muito para nós isso. Prepare o caminho. Prepare o caminho. E o caminho é o nosso coração. Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus. Que o nosso coração seja bem preparadinho, bem preparadinho para essa chegada do grande Messias. Tchau! Um beijo! Até a próxima historinha! Tchau! 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 Tchau, tchau.